Alô, gatinha! Alô, pode! Alô, cachorro! O cachorro, uau, uau, as gatinhas, miau, miau, uma imagem com muita alegria, vou pela noite ver o dia. O cachorro, uau, uau, as gatinhas, miau, miau, uma imagem com muita alegria, vou pela noite ver o dia. Vamos pensar em bloco, vamos alegres cantar, quem canta seus males espanta, por isso eu vivo a cantar. O cachorro, uau, uau, as gatinhas, miau, miau, uma imagem com muita alegria, vou pela noite ver o dia. Vamos pensar em bloco, vamos alegres cantar, quem canta seus males espanta, por isso eu vivo a cantar. O cachorro, uau, uau, as gatinhas, miau, miau, uma imagem com muita alegria, vou pela noite ver o dia. O cachorro, uau, uau, as gatinhas, miau, miau, uma imagem com muita alegria, vou pela noite ver o dia. Alô, gatinhas, alô, pode, alô, cachorro. O cachorro, uau, as gatinhas, miau, uma imagem com muita alegria, vou pela noite ver o dia. O cachorro, uau, as gatinhas, miau, uma imagem com muita alegria, vou pela noite ver o dia. O cachorro, uau, as gatinhas, miau, uma imagem com muita alegria, vai pela noite ver o dia. Obrigado.